O AutoCAD é a ferramenta de entrada para o mundo do desenho técnico. Independente do projeto, seja ele pequeno ou grande, é necessário um desenho. E o AutoCAD, devido à sua compatibilidade com demais programas, ele é essencial e exigido dentro dos escritórios de arquitetura. Eu comecei minha carreira trabalhando na FGMF, que é um dos escritórios mais premiados do Brasil. E também tive passagem pela WeWork, que é uma das empresas de co-working mais conhecidas do mundo. O objetivo desse curso é que o aluno tenha total domínio do AutoCAD e de todas as ferramentas necessárias para criar os seus próprios projetos. Esse curso está estruturado em 12 módulos, onde o aluno vai aprender tudo o que ele precisa para desenhar e editar desenhos dentro do AutoCAD. No final do curso, o aluno vai ter três projetos completos para iniciar um grande portfólio. Sabendo do AutoCAD, é possível abrir seu próprio escritório, ser um gerente de projeto e fazer a ponte entre arquitetura e engenharia, ser um desenhista projetista e até mesmo ser um desenhista freelance desenhando para outros escritórios. Ao finalizar esse curso, o aluno vai ter reconhecimento de todas as ferramentas necessárias para iniciar os seus desenhos dentro do AutoCAD. Lembrando que o AutoCAD é o ponto inicial para todos os outros programas de desenho. E a boa notícia é que estudantes EBAC têm licença gratuita do AutoCAD. Eu sou a Ana Paula Barbosa e vou te ensinar tudo sobre AutoCAD. E aí E aí Abertura